Pera aí, fica de costas, fica de costas, de costas aqui ó Quando a gente olha de costas assim ó, já começa a chamar atenção Porque ó, ó o cabelinho, ó a camisa, tem número não Mas quando ele vira pra você, meu amigo, é ou não é o nosso Richarlison? Rapaz, ó, parece ou não parece com o Richarlison? Parece com o Richarlison? Parece, parece E ele aqui? É o irmão gêmeo Quem é? É o irmão gêmeo do Richarlison Vai fazer gol ou não vai? Vai com certeza É três gols hoje Eu sou suíça e brasileira, como é que eu faço? E aí rapaz? Metade, metade, mas é Suíça 1, Brasil 3 Tá bom Tá certo, e vai ser gol de Richarlison, meu amigo, ó Esse daqui é o Clevinho, gente, ele tem 12 anos, é jogador de futebol Tá se preparando pra ser um grande artilheiro Ele já joga hoje no time retrô aqui O pai dele tá aqui, o Cleber São de Olinda, Jardim Atlântico E olha a semelhança, meu amigo Começando perguntando, Clevinho De quanto é que o Brasil vai ganhar hoje? 3 a 0 Quem é que vai fazer gol hoje? O Richarlison e o Vinícius Júnior E aí, seu Cleber? A 7, 3 a 0 tá valendo? O placar dele Como ele tem experiência no futebol Vamos-se embora, né? Como o homem tá jogando, voando na Copa Dois gols dele, um gol de Vinícius Júnior Quero saber dessa história, gente Quando é que começou a... Essa comparação do Clebinho com o Richarlison Como é que foi que começou a história, seu Clebinho? Essa... Boa tarde, Rodrigo Luna Essa comparação, a gente foi... Pendo aos poucos, né? Como o Richarlison jogando, ele acompanhando a seleção E aí, a gente foi olhando detalhe, detalhe Será que o Richarlison passou por aqui, por Olinda? Rapaz, liga nem o negócio dele Aí, eu perguntei à minha esposa Eu disse, o que é isso, rapaz? Então, a gente foi vendo E aos poucos, quando a gente pintou o cabelo dele Né? E começou a divulgar o vídeo O Instagram, o tudinho Fomos, né? Cada vez mais se dedicando E hoje tá aí o nosso Richarlison de Olinda